Pai Natal Pai Natal Pai Natal O meu desejo é o outro, vais ouvir Aonde houver tristeza, fome e guerra Acorda aquela gente, adorei tanta E leva a cada pobre que há na terra A paz que vem do céu humilde e santa Mas antes de seguir o teu caminho E de perderes ao longe na distância Deixa ficar no velho sapatinho Um beijo a recordar a minha infância Mas antes de seguir o teu caminho E de perderes ao longe na distância Deixa ficar no velho sapatinho Um beijo a recordar a minha infância